que, por exemplo, tem gente que fala, ah, eu posso tomar um copão de café e durmo daqui meia hora, tranquilo. Beleza, tu vai dormir, mas a qualidade do sono vai ser horrível, é isso? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É porque muita gente não entende bem o que é o sono, né? Porque o sono, ele é enganoso porque ele parece um processo passivo, né? Você deita lá, você apaga, a nossa cultura já é meio de que dormir é perder tempo, quando é o contrário disso, o sono é um processo extremamente ativo. Você precisa do seu sono. Tiver muita gente, por exemplo, estudante, quer o quê? Quer dormir menos para estudar mais. Maior burrada que tem, né, que você vai fazer. Porque você vai estudar mais horas e vai lembrar menos. Então, o que vai te adiantar, né? Eles têm, inclusive, esse estudo bem interessante, para falar a verdade, que eles colocam um grupo dormindo 8 horas, outro dormindo 6, outro dormindo 4 horas. Mas, no final, medem o desempenho deles na prova, para lembrar de algo. E não deu outro. O cara que dormiu 8 horas, ele lembra muito mais que o cara que dormiu 4 horas. Com a mesma quantidade de estudo. Com a mesma quantidade de estudo. Então, não adianta nada. O cara estudar 14, 16 horas e ele não dorme. Ele não dorme e não vai formar memória de qualidade, não vai lembrar de nada daquilo. Ele é um tiro no pé completamente. E que você vê muita gente fazendo isso, né? Inclusive, abusando de psicoestimulante para isso, né? Vemvance, Ritalin, conserta, etc e tal. Tem muita gente abusando do psicoestimulante para ficar acordado mais tempo. Adianta de nada. Muita gente adianta de nada. Está bem na moda isso, né? Infelizmente, né? Porque é algo extremamente complexo, né? Principalmente quando a gente está falando do remédio que é o Vemvance. O pessoal está usando muito, né? Usando muito sem prescrição, que já é um grande problema, né? Quando você usa um remédio sem prescrição, ainda mais que a taja preta, como o Vemvance é, você está correndo um grande risco. Mas a galera, às vezes, não usa nem para ter desempenho. A galera usa de rolê, assim. Algumas pessoas também. Algumas pessoas também fazem isso, né? Como uso recreativo, por assim dizer, entre aspas, né? Mas você corre um risco muito grande fazendo isso, né? Porque o Vemvance, assim como os psicoestimulantes, de maneira geral, aumenta a dopamina e a noradrenalina no seu cérebro. É isso que eles fazem, né? Dopamina e noradrenalina são neurotransmissores. Basicamente, substâncias que vão conversar, fazer a comunicação entre uma célula, um neurônio do seu cérebro e outra célula do seu cérebro. Eles estão fazendo essa comunicação. Então, aumenta a dopamina, aumenta a noradrenalina no seu cérebro, isso pode desencadear uma série de problemas. Já vi muita gente com psicose, por exemplo, porque usou o Vemvance demais, né? E por que a pessoa entra nisso? Porque ela tem uma vulnerabilidade genética. E esse aqui que é a grande pegadinha. O mínimo que você tem que fazer é conhecer qual a sua vulnerabilidade genética na sua família. Você tem que saber, será que tem alguém com bipolaridade na sua família? Será que tem alguém que já teve esquizofrenia? Alguém com depressão, com ansiedade? Porque pode desencadear, tipo, um quadro de uso de uma substância dessa pode desencadear uma consequência... Não só um episódio, né? Pode, tipo, desencadear uma bipolaridade, talvez, ou uma coisa assim. Perfeito. Poderia desencadear. Curtiu esse corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.